E aí galera, opa, galera vai sumir do meu vocabulário, beleza? É, e aí família, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porém, hoje o T-Play está aqui, de, 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 de... Vou mandar logo um salve aqui pra galera, meu. Vou mandar um... Delin Sky, Odin do Clã Blizzard, do Kelvin aí, Kelvin M15, do Rafinha, Soldado, Destroy, Red Rose, Orihan aí, Wilson, Deus do Blizzard e Suave. Vou mandar um salve logo pra todo mundo aí, pra ninguém passar em branco. E é isso aí galera, tamo junto família, daqui pra frente, beleza galera? Espero que vocês me entendam, porque pra mim, hoje vocês são uma família, porque é como se eu tivesse uma dívida com vocês, como já expliquei em outros vídeos. Então daqui pra frente vai ser... E aí família, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Esse vai ser o início de todos os vídeos, espero que vocês gostam e curtam bastante. E tamo junto aí pessoal. Vamos lá, vamos gravar, todo de Alpine, Alpine é uma arma que vocês conseguem aí desbloquear no inventário no decorrer do... Aí, errei. No decorrer do tempo, beleza galera? Então vamos lá, vamos ver como é que vai se sair de Alpine. Ela custa em média aí 7.800. Ela custa o mesmo tanto da EPM aí, viu galera? Ela tem 3... Ela é 320 de dano, 70 de... Alcance, 39 de cadência, 104 de... Alcance, almirar e 45 sem mirar. Desculpa aí galera, hoje eu tô muito ruim, ou seja, esses vídeos provavelmente vai sair alguma... Alguma falinha aí, mas é como eu disse... Espero que vocês entendam aí, não me julguem mal aí, beleza? Ressumiu, desculpa aí pra vocês. Vamos lá, vamos de vídeo. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Muito tempo aí. Ai, morri. Ai, morri. Mas é como eu disse pra vocês galera, eu tô meio parado cara, eu não tô jogando muito. Então tá bastante complicado pra mim. Tô trabalhando pra caramba velho, minhas costas agora mesmo, eu machuquei minhas costas hoje no trabalho. Onde... De uns probleminhas, provavelmente um pouco sério. Porém, vamos lá, vamos de vídeo. Toma aí galera, o cara morreu ali, pode tá vindo aqui né. Olha lá o cara lá. Ai, errei. Ah não, cara, não acredito. Acertei. Cara, eu esqueço. Tô revezando arma aqui, tô fazendo gameplay de três alpine diferentes, Mac Miller já foi. Fiz uma vaultzinha. Aí, droga. Fiz uma vaultzinha aí. At play. At play. Concentra, fiz uma vaultzinha aí. Fiz um dom tom aí pra vocês aí. Um futebol. Foral e agora todos aqui de novo, mais um futebol aqui, só sniper e agora de alpine. Vou me concentrar aqui galera, pra trazer o gameplay mais da hora pra vocês, beleza? Então, vamos lá. Peraí, me dá um. Desculpa aí que eu tô de titã galera, mas nunca vou ficar de titã. Então, não acho certo eu tirar titã e várias pessoas ficar de titã. Isso vai me prejudicar. Desculpa aí que eu tô de titã. Ah, droga. Estamos perdendo. Bora galera, virar isso aí cara. Bora, bora, bora. Gol, gol. Temos que ganhar. Tamo gravando. Vamos pro YouTube, porra. Pé, meu. Pé. Bamba. O teu play de cap, meu. Tem ninguém não, Zuru. Só o cara ali. E... Tô dando essa travadinha. Tô dando essa travadinha. Não, Zuru. Eu te pliei, eu te pliei 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 E te pliei Você pode despensar uma costinha Pô Onde foi onde foi fala que não é o cara que pediu para ali e aí a ver a droga costa meu costa de um play bora galera bora galera ganhar isso do parceiro aí galera quando o imenso aqui na escola o deus e aí mano tamo junto a suave 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 estou morrendo muito muito óleo está esperto que se suave agora peguei agora que violão é o tipo de segredito bora cara só mal mesmo ah não vai eu a pistola a minha mãe suave de novo vocês que o nenhum a meu porra tá fora né é isso aí ainda bem que eu tô com o titãzinho aqui dá para dar uma salvada aqui a velha não cara que isso eu tô muito ruim velho se ela tá batendo já me dá um tiro já já caiu logo falei você já tá foda viu meu Deus do céu e como é que você vai mudar que eu tô gostando E aí E aí e aí e aí você vai ter a cara ali né cara a que mentira meu eu até acertar agora galera vamos virar esse aí meu Peguei o cara de titã ainda usando faca e aí quase hs meu Deus do céu quase do hs meu Deus do céu que isso meu tá foda velho cara fica de campo é meu vou jogar bomba lá que eu vejo lá curto só sai do campo é meu tá de sacanagem só passar direto minha bomba a meu todo mundo de campos Ah não cara ó galera toda de campo galera espero que vocês tenham gostado mais no gameplay para vocês aí agora de Alpine porém perdemos aí né mas é isso aí que me salvou mais foi o titã aí cara Alpine aí para mim tá muito lento tá mais lento do que a MP aí cara DSR1 mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado dê aquele like maroto curta compartilha adiciona os vídeos favoritos para estar ajudando o canal beleza e valeu pessoal até mais foi isso